Drogas por toda parte. A cada gaveta que os policiais abriam era um tipo de droga ou embalagem diferente, até mesmo dentro da caixa de ferramentas. A polícia civil de Sertãozinho vinha investigando um homem que estaria usando a sua casa para o armazenamento de drogas. Chegando ao local, os policiais logo se depararam com o suspeito, que confessou e indicou onde estariam os entorpecentes. O caso foi registrado no bairro Coab 4, na cidade de Sertãozinho. No local foram encontrados diversos apetrechos para o tráfico, além de uma grande quantidade de drogas. O homem de 38 anos foi preso em flagrante. A polícia civil agora segue com as investigações. De Sertãozinho, Túlio Miguel, para o programa do Léo.